Galera, antes de começar o vídeo, um recadinho, tá? No dia 29 de abril, certo? Sexta-feira que vem, eu vou fazer uma live aqui no canal pra conversar um pouquinho a respeito do que esse dia significa pra educação paranaense, beleza? Quem tá ligado sabe que dia 29 de abril é um dia-chave na educação paranaense e eu vou fazer uma live aqui, então, às 7 horas da noite pra conversar com vocês um pouco sobre esse episódio, o que ele significa e tudo mais, fechou? E, ao final da live, vai ter uma surpresa para os apoiadores do canal. Então, se você não é um apoiador e tem desejo de me apoiar, já entra aí no apoia-se barra apoie o Dani Deias, faz ali a sua contribuição e você vai participar dessa surpresa também, fechou? Então, é isso. Dia 29 de abril, às 7 horas, uma livezinha aqui no canal. Eu espero vocês, beleza? Então, bora pro vídeo. Salve, galera! Suavidade? Tudo bem? Como é que vocês estão? Então, pessoal, seguinte, muita gente aqui no canal pergunta pra mim a respeito da profissão do professor, como que funciona pra conseguir emprego, como que funciona pra trabalhar no Estado, como que é essa realidade, afinal de contas. Eu, como eu sempre digo, falo daquilo que eu tenho vivência e, infelizmente, eu não tô na escola pública, pelo menos não ainda. Tô ali buscando espaço, mas ainda não consegui chegar lá. Tô tentando. Mas, pra poder responder a essas perguntas de como que é a realidade da escola pública, como é dar aula na escola pública, como que tá a situação da educação pública no Estado do Paraná, eu chamei aqui o Márcio, ele é presidente da APP Sindicato aqui do Paraná e ele, além disso, está todos os dias em sala de aula, em relação com os alunos, conversando ali, sentindo o que é ser professor na escola pública. Então, eu chamei ele pra ele contar um pouco da experiência dele aqui pra gente, um pouco dessa situação. Márcio, fica à vontade pra se apresentar pra galera aí. Boa noite, Daniel. Boa noite ao pessoal que nos acompanha. Muito importante esse espaço, esse momento de debate, Daniel, foi o fato de que aqueles professores que estão interessados em ingressar na carreira do magistério, os alunos também que querem saber como que está a situação da educação pública no Estado do Paraná, assim como toda a população também que tem interesse sobre o tema. Atualmente, sou presidente aqui do Núcleo Sindical de Arapongas, corresponde a 12 cidades aqui da região e eu ensono a disciplina de História e Sociologia para a Rede Estadual do Paraná. Já faz 12 anos que eu estou na profissão como professor do Estado, sou professor PSS também, de forma temporária, desde que quando eu terminei minha graduação na Universidade Estadual de Londrina, então aquele sonho de entrar em sala de aula e poder administrar a formação na qual optamos por escolher o nosso trabalho e a gente encara dificuldades que não eram esperadas, principalmente a falta de concurso público. Márcio, você falou que você é um professor PSS, certo? A gente quando pensa em professor do Estado, a gente pensa em professor concursado. O que significa ser um professor PSS? Isso. O PSS, processo seletivo simplificado, ele geralmente é criado para poder atender a situações de emergência, contratar o professor de forma temporária. Só que no caso do Estado do Paraná, percebemos que, principalmente nos últimos governos, isso vem se tornado como prática. E desde 2013, você não tem um novo concurso no Estado do Paraná. Certo. Então, isso, geralmente quase 20 mil professores PSS chegam a ser contratados no decorrer do ano letivo. E isso acaba levando toda uma precarização para o ambiente de trabalho, que é a escola pública. Certo. Então, o último concurso público que teve para professor no Estado do Paraná foi em 2013. Nesse primeiro concurso, quantas vagas ele tinha? Você tem essa informação? Isso. O concurso ofertou de início aproximadamente quase 9 mil vagas, mas conseguiram entrar na rede estadual do Paraná em torno de 3.500 professores. Certo. Então, em 2013 entrou 3.500 professores. A partir dali, sempre continuou tendo PSS a todo momento, contratando profissionais de maneira temporária, ao passo de ser mais de 20 mil PSS contratados ao longo do ano. Certo. Correto, correto. E isso leva toda uma precarização para a escola, pelo fato de que o professor, no início do ano letivo, ele não sabe qual turma que ele vai assumir, qual série ele vai administrar esse ano. O professor PSS acaba assumindo a primeira aula que aparece para ele, pelo fato que ele depende daquele trabalho. Então, você não tem um trabalho de forma contínua, em sala de aula, com aquele aluno, que você deu aula no ano anterior e gostaria de continuar com aquela turma. e, às vezes, esse processo não tem uma continuidade. Certo. Então, percebemos também que há uma rotatividade muito grande dos professores nas escolas e acaba prejudicando a escola, a organização da direção e o aluno, principalmente. Principalmente, sim. Que muda de professor constantemente. Certo. Eu me lembro que, no meio do ano passado, eu fiz a prova para o PSS. Então, a gente fez uma prova, meio que o mesmo esquema, funcionamento de um vestibular, dizendo assim, uma prova com várias questões, múltipla escolha, para tentar uma vaga no PSS desse ano. Sempre foi assim, isso é uma novidade. A galera, por exemplo, que está terminando de se formar agora, pode fazer essa prova? Como que isso funciona para ser um professor do Estado nessas condições de tempo horário mesmo? A prova é uma novidade, né? Começou em 2020, né? Foi naquele ano de 2020 a primeira prova para teste, para selecionar os professores do PSS do Estado do Paraná. E a última agora, em 2021. Antes, como funcionava o sistema PSS? Geralmente, os professores faziam cadastro no site do governo, quando abria um edital. E a classificação era por titulação e tempo de serviço. Então, agora, o Estado mudou essa forma de contratação, de seleção dos professores para o trabalho temporário PSS. E funciona através de prova. E, provavelmente, esse ano também ocorrerá dessa forma, né? Então, o Estado ainda não divulgou o edital, mas o atual secretário de educação já afirmou que pretende, novamente, fazer uma prova para selecionar os professores do processo seletivo. Nós, enquanto sindicato, defendemos que seja concurso público, porque você tem todo o gasto com o processo seletivo, você tem toda uma demanda de professores que precisam ingressar na rede estadual do Paraná. Como já foi dito em outros momentos, mais de 20 mil professores já chegou a serem contratados como PSS no Estado. Sem ainda somar, chega quase 9 mil o número de funcionários terceirizados também, que também entravam no regime PSS. E agora foram terceirizados e recebem, olha, seus salários precários. Funcionários da escola, a merendeira, o pessoal que fica cuidando do pátio, o zelador, o pessoal da secretaria também. Então, os funcionários que são os agentes 1 e 2 da escola pública do Paraná. E é importante a gente pensar, pessoal, que a gente está colocando os funcionários que trabalham na educação paranaense em uma situação de estresse, de incerteza, porque você não sabe, por exemplo, eu passei no PSS esse ano, consegui minhas aulas. Eu não tenho garantia nenhuma de que ano que vem eu vou continuar com essas aulas, eu vou poder trabalhar novamente. Então, vai colocando os profissionais da educação, não só ao professor, mas todo o corpo que faz a escola acontecer em uma situação de incerteza, o que é lógico, vai fazendo com que muitas pessoas inclusive não queiram ir para esse local. E a gente analisa esse modelo e pensa, tá, é da educação que a gente está falando, é da educação pública que a gente está falando. Será que não existe dinheiro, não existe verba para fazer com que a educação pública avance, ou será que é uma falta de interesse político? Percebemos que é uma má vontade, por parte do governo do Estado, por parte da Secretaria de Educação e dos órgãos responsáveis, o fato de cada vez mais precarizar o ensino público do Estado do Paraná. Por exemplo, o professor, como você disse, que mesmo pode passar em primeiro lugar no processo subjetivo do Estado, mas não está garantido a sua vaga. Outra situação é que o PSS é uma forma de precarizar o trabalho do professor na rede, pelo fato de que não importa se ele tem apenas a graduação, especialização, mestrado ou doutorado, o salário vai ser o mesmo. O professor, tanto o PSS quanto o concurso Estado, ele participa de formações oferecidas pelo Estado, só que a diferença é que o PSS fica estagnado naquela mesma situação que o salário que é oferecido no inicial, no contrato precário, que é o contrato PSS. Ele não tem como melhorar os seus rendimentos ao longo dos cursos. Não, não, ele fica estagnado. É muito diferente do professor concursado. O professor concursado, ele automaticamente vai ter acesso à sua tabela salarial e vai saber que fazendo cursos, pós-graduação, mestrado, ele vai poder avançar na sua carreira. Melhorar seus vencimentos e principalmente, sabemos que ele vai dar esse retorno em sala de alva. Então, a partir do momento que o Estado oferece esse contrato de forma precária, acaba também prejudicando a qualidade no ensino. E o profissional, muitas vezes, vai até ficar infeliz, o professor PSS, de buscar novas, de investir na sua carreira, na sua formação, porque ele não vai ter o retorno, não vai ter a contrapartida por parte do Estado. Sim. Quem fez, você fez mestrado, também fez mestrado, a gente sabe que não é uma coisa tranquilinha de fazer. Se você não percebe como que aquilo vai reverberar, tanto na sua carreira, quanto no futuro da educação, de fato, você vai minando a vontade dos profissionais de aprimorarem o seu trabalho, e muitas vezes, até mesmo de sair, as pessoas vão querendo sair da sua área, porque não tem esse estímulo para se aprimorar. Correto, Daniel. Sabemos que um professor em contrato PSS, se ele estiver apenas com a graduação, e um professor estiver com mestrado, doutorado ou especialização, também vai ter o mesmo vencimento. Ou seja, o Estado não dá nenhuma contrapartida de bonificação a esses profissionais, e principalmente, a não realização do concurso público, você vai fazendo com que muitos desses profissionais acabam buscando outras formas, outras formas de rendimentos, outras formas de... outros espaços de emprego, melhor dizendo, outras profissões, e deixando de atuar a educação pública, o que... quem perde, novamente, é a educação pública no Estado do Paraná, que pessoas que buscaram essa formação, essa qualificação, vão buscando outros caminhos, vão saindo. Vai prejudicar na sociedade inteira, afinal. Na sociedade, né? Não tem o retorno que é o investir para a formação desse profissional. Toda essa situação, é lógico que ela é péssima para nós, profissionais de educação, mas, mais do que isso, ela é péssima para os alunos, para essas pessoas que a gente está formando, porque eu vejo enquanto professor, né? A melhor coisa é você poder ter um trabalho contínuo com os estudantes. Então, você pega essa turma, você já conhece quem são, qual é a melhor forma de lidar com eles, como você vai trabalhar com eles ano que vem. Se você não sabe se você vai trabalhar com eles ano que vem, se você não tem nenhuma expectativa. Pior, se você está sempre naquela ansiedade porque tem a possibilidade de você perder aquelas aulas no meio do ano, né? Em alguns casos, quando é substituição. Sim. A educação pública vai sendo prejudicada, a formação das pessoas vai sendo prejudicada. Sim. É uma situação bem caótica. E é complicado, né? Como dissemos agora há pouco também, para o aluno principalmente. Porque o aluno todo ano, em alguns casos, dependendo da escola, ele vai ter sempre a troca de professores. Cada ano vai ser um professor de matemática diferente, vai ser um professor de língua portuguesa, de história, geografia. Ou seja, tem colégios que chega a ter até 80% de professores PSS. Principalmente colégios mais distantes, né? Que os professores são concursados e tem uma certa preferência para o colégio mais centrais. E dependendo, né? Das regiões e das cidades, principalmente, você tem a falta de vários profissionais concursados efetivos naquele estabelecimento. Inclusive, né? Esse ano, no estado do Paraná, já está faltando professores na PSS. Porque dependendo dos locais onde as pessoas fazem inscrição, sobrem alguns e em outras regiões acabam faltando. O estado demora a fazer o processo de contratação e no decorrer desse período os alunos até ficam sem aula. Ficam sem ninguém ali. Sem ninguém. Então, a gente está vendo, né, galera, que a situação da educação no Paraná ela é bastante precária. Não só isso. Com essas mudanças que aconteceram no ensino médio, tudo mais, agora tem o ensino técnico, a gente viu uma situação muito estranha acontecendo aqui no Paraná, que foi um acordo, uma contratação com uma universidade privada para dar conta de aulas que poderiam ser ocupadas por professores do estado. como é que aconteceu essa situação? O que que exatamente está acontecendo ali? Eu vejo muita gente reclamando, mas seria interessante esclarecer qual que é esse problema. Isso, bem-mebrado, Daniel. Com o novo ensino médio aumentou-se o número de disciplinas e também a carga horária do estudante. Então, o que o estado do Paraná fez em vez de aumentar ou oferecer o contrator para esse estudante, ele está aos sábados, principalmente, e em alguns momentos da grade curricular oferecendo uma teleaula ao estudante. Vai lá, alguém responsável do colégio coloca uma TV e durante que período os alunos ficam assistindo teleaula, geralmente ligado a empresas de instituições privadas, ou seja, substituindo o professor. Interessante que essas semanas alunos de Cascavel, de dois colégios lá de Cascavel, se rebelaram com essa situação porque o equipamento não estava funcionando e eles estavam cansados daquela mesmice, daquela teleaula e eles queriam a presença do professor físico. Então, os alunos se revoltaram, fizeram um protesto, uma manifestação e que iriam assistir a ela somente com a presença de um professor. Então, a gente percebe novamente, utilizar a palavra precarização pelo fato de que você vai terceirizando até a profissão, trocando o professor, substituindo por TV Alvas e o Estado do Paraná ele pega parte da receita que deveria ser investida de forma de qualidade na educação pública e acaba repassando para empresas privadas fazendo esse papel do professor. A gente sabe que a presença do professor inicial de aula, principalmente na formação do estudante do ensino fundamental e do ensino médio é prioridade fundamental. Além de toda essa situação então, de uma precarização com relação à contratação de professores essa incerteza o aluno tem aula hora com o professor hora com outro professor o professor dá aula em uma escola em uma sala no outro ano não sabe se continua às vezes mesmo no próximo próprio ano fica pingando de escola em escola fazendo substituições enfim tem toda essa situação tem o ensino EAD você falou, né? teleaula então o aluno vai para a sala de aula e fica com uma televisão na cara dele e a iniciativa privada está ganhando em cima dessa aula o que é um acordo ali muito esquisito muito esquisito além de tudo isso a gente também está vendo um processo de militarização das escolas aqui no estado do Paraná então aqui em Arapongas a gente já tem algumas escolas que estão sendo militarizadas com o discurso de que a educação militar ela vai ser melhor e coisas do gênero e é um processo bastante controverso eu gostaria que você contasse um pouco mais para a gente como que tem funcionado esse processo se ele é transparente se ele não é se tem dado resultado se não tem como que a própria comunidade escolar tem lidado com isso os alunos os professores os pais enfim como que tem sido esse processo de militarização das escolas isso, bem lembrado as escolas cívico-militares que iniciaram no Paraná em 2020 esse processo de mudança foi da camada da noite do nada a comunidade percebeu foram convocadas para o colégio para comparecer para um previsito de escolha se os pais queriam adotar o regime cívico-militar nas escolas ou não de repente pouco dialogada com a sociedade sem debate em Arapongas por exemplo os pais foram informados em uma segunda-feira e na terça-feira já houve o processo de escolha dessa mudança do regime cívico-militar com promessas de mais investimento uniforme e várias outras situações percebemos conversando com pessoas que são da área eu também atuo no colégio cívico-militar percebo que as mudanças foram negativas pelo fato de que você percebe toda uma mudança na postura na rigidez do controle do aluno o aluno perde aquela sua autonomia enquanto estudante enquanto ser pensante também podemos utilizar esse termo você tem uma mudança repentina na grade curricular a colocação de novas disciplinas como civismo cidadania parece que não houve um debate amplo que a gente percebe não houve uma discussão sobre a grade curricular então percebemos que é mais um projeto político sem ter uma função pedagógica na prática além disso percebemos também que houve em alguns colégios escândalos de agressão a alunos já constatados também pela imprensa e constantes denúncias principalmente em relação ao uniforme dos estudantes como foi feita a licitação percebemos também que nem todos os estudantes receberam seu uniforme como foi prometido e várias outras situações que já foram colocadas pela imprensa e que o processo começou de uma forma não transparente na calada da noite e que sabemos que tem mais uma função ideológica do que uma função pedagógica eu me lembro de ver uma reportagem de um debate a respeito da militarização ou não das escolas em Apucarana e o problema desse debate foi justamente que a autoridade militar que estava ali fazendo sua fala impedia a fala tanto de pais quanto de professores assim de uma maneira bastante autoritária o senhor vai falar com todos os alunos fazer meu querendo abaixar a cabeça vai querer que meu filho abaixe a cabeça pra vocês quem manda sou eu não é militar não o lugar de militar não aprender é o marginal e aqui dentro não tem marginal o militar ele não tem a função de educar ele não foi treinado pra isso a função militar é de repreender as pessoas a gente estava comentando aqui antes de começar a gravar você comentou de pessoas impedindo na escola cívico-militar de usar determinado tipo de cabelo de usar determinado tipo de maquiagem cortando a individualidade mesmo do sujeito aquela expressão que o aluno quer ter ali de quem ele é enfim de colocar suas ideias como que isso vai ajudar a formação de uma escola livre plural eu acho bem difícil na verdade a gente percebe uma retirada de autonomia do sujeito o controle dos corpos de uma forma geral dos estudantes você tira a personalidade desse estudante aquele debate que foi construído durante anos numa escola diversificada numa escola diferente plural que todo esse debate baseado em vários teóricos da educação que isso favorece o ambiente escolar a sociedade escola é um reflexo da sociedade a sociedade não é de forma homogênea plural então é importante que o espaço escolar seja respeitado essas características culturais que existem em nossos estudantes e não ali colocar todo mundo dentro de uma forma de forma forçada por conta de uma ideologia sendo colocada do dia para a noite como sermos aqui por questões políticas principalmente e não visando o bem da educação visando o bem da qualidade da educação pública no estado do Paraná e eu penso na verdade que isso é prejudicial para a sociedade como um todo porque se você impede que os estudantes desenvolvam suas habilidades se sintam livres para testar para aprender para ter enfim para inventar para criar como que aqueles estudantes vão entregar para a sociedade o melhor de si essa dificuldade de aceitar a pluralidade no final das contas impede inovações inovações que podem reverberar em toda a sociedade de maneira positiva você coloca é bem aquilo que o Foucault trabalha mesmo de você colocar uma linha de produção uma esteira e você controla todo mundo e todo mundo sai dali igualzinho sabendo repetir sem a sua individualidade sem a capacidade de criar realmente o que você falou o controle dos corvos é isso bem como a gente conversou até aqui dá para perceber que a situação da educação pública paranaense embora acredite que não seja apenas a paranaense mas a educação pública paranaense ela vem sofrendo como você mesmo disse uma precarização certo que a gente entende quanto mais a gente estuda mais a gente percebe é uma estratégia do modelo de sociedade neoliberal que quer precarizar cada vez mais aquilo que é público aquilo que é de todos aquilo que pode atingir todo mundo para favorecer cada vez mais as iniciativas privadas que podem ser consumidas por poucos então é esse sistema que amplia desigualdades certo e obviamente que a gente que é profissional da educação busca romper com isso busca lutar contra isso e eu sei que o sindicato tem um papel importantíssimo nessa luta então gostaria que você contasse um pouco mais a respeito de como que é o sindicato dos professores aqui a APP como que ele funciona e como que a gente pode contribuir de alguma forma que seja assim conhecendo as redes sociais compartilhando as informações quem é professor se sindicalizando enfim o que a gente pode fazer para apoiar o sindicato para participar do sindicato para que essa luta da educação seja cada vez mais ampla e assim a gente consiga de fato alcançar uma educação pública de qualidade isso muito importante acho que toda categoria de trabalhadores trabalhadoras deveriam se organizar em suas associações em seus sindicatos e a APP Sindicato faz isso lá em 75 anos no estado do Paraná a APP Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no estado desenvolve um papel em defesa da educação pública de qualidade esse é o nosso principal lema que vivemos para todo o estado a defesa da educação pública de qualidade e ao defender ao levantar essa pauta ao levantar essa bandeira automaticamente estamos defendendo também os profissionais que nela atuam professores funcionários que fazem parte do ambiente escolar e é muito importante que as pessoas que vão aqueles que estão assistindo que tem aquela vontade de ser professor de ingressar na rede seja para o processo seletivo simplificado PSS ou seja via concurso público é importante que façam parte do sindicato se associe à APP pelo fato de que é somente através de um sindicato forte e organizado que poderemos avançar em nossas pautas seja na questão salarial seja na questão de carreira e principalmente manter a qualidade de educação pública no estado do Paraná defendendo aí nossos estudantes principalmente certo não só manter como melhorar isso porque está precisando bom tem rede social que a gente pode seguir você sabe de cabeça senão a gente deixa na descrição ótimo bem lembrado geralmente nossas notícias oficiais tem o site da APP Sindicato vocês podem nos acompanhar nas redes sociais importante ter acesso às informações diretamente no site do sindicato porque você vai ter a noção de como está a educação pública no Paraná na forma real que se encontra porque percebemos muitas vezes que o governo faz uma propaganda nos meios de comunicação de massa principalmente TV e rádio e também nos jornais mostrando um outro lado mas a realidade aí você vai ter deprimente de estudantes de professores que atuam nas escolas mostrando o que de fato que acontece que é uma escola sucateada sem investimento adequado muitos professores sem concurso e principalmente a falta de investimento na educação certo e é importante galera entender que não é por falta de vontade tem muita gente trabalhando para conseguir melhorar essa educação tem tanto professor quanto pai quanto funcionário das demais áreas da escola quanto os alunos que estão ali diariamente brigando estudando discutindo escrevendo para tentar conseguir uma melhoria na educação paranaense mas é claro é difícil brigar com toda uma máquina estatal então por exemplo a gente teve ali uma possibilidade de esse ano ter um concurso público para professores do Paraná mas esse concurso público de 500 vagas a gente acabou de conversar aqui que são mais de 20 mil professores contratados de maneira temporária 500 vagas o Paraná tem quantos municípios 399 se não me engano algo nesse sentido 399 500 vagas para uma demanda de 399 municípios dá o que? um professor e meio por cidade sabe? então existe uma desinformação muito grande por parte desse governo que tem essa proposta neoliberal então galera é muito importante que quem se interessa pela educação quem acredita na educação mesmo você que não é professor mesmo você que não foi para essa área mas acredita na educação e sabe a importância de uma educação pública de qualidade que você apoie quem está lutando por essa causa então eu vou deixar todos os links para a app para você ter acesso às informações para você conhecer as páginas se você tem alguma forma de contribuir com a luta seja com ideia seja com material enfim a maneira que você puder entre em contato e fala com a galera lá vou deixar tudo na descrição vou deixar também pipocando aqui na tela para vocês terem acesso a essas informações fechou? Márcio muito obrigado por comparecer por você ter colado aqui no canal espero que essa nossa conversa reverbere e que isso possa ajudar nessa luta pela educação pública paranaense de qualidade eu quero agradecer o Daniel pelo espaço muito obrigado e que vocês possam aproveitar o conteúdo do canal para poder estar interagindo nas redes sociais da PV Sindical valeu galera muito obrigado um beijo no coração um aperto de mão sincero e valeu salve galera muito obrigado por assistir até aqui e se você quiser conferir as referências que eu utilizei para fazer esse roteiro elas estão todas na descrição não custa lembrar o projeto Danideas é financiado coletivamente a galera que apoia está passando aí na tela se você puder e quiser contribuir é só acessar apoia.se barra apoia o Danideas e escolher o melhor valor para você beleza é isso aí um beijo no coração um aperto de mão sincero e valeu e valeu